Oi pessoal, eu sou a Isadora Almeida da Popload Radio, eu sou a Helo Cleaver da revista Bala Clava, eu sou o Nick Silva do Monkey Bus, eu não sei quem eu sou, mas dizem que eu sou o Luiz Thunderbird e eu tenho um podcast que se chama Thunder Rádio Show e um programa no YouTube que se chama Music Thunder Vision. Maravilhoso, que honra ter o Thunder aqui, finalmente depois de quase um ano. Uma batalha, hein? Agendas. Agendas mil, amei. Eu queimei a agenda. E deu certo, eu encontro, agora deu certo. Meio que tudo bem, acontece. Bom, no programa de hoje, como fazer uma bela entrevista? Uma bela entrevista, vai? Aquela lá. Aquela lá. Aquela perfeita. Mas antes, a gente sempre pede para os nossos seguimores para seguirem a gente, arroba podcast VFSM no Insta e no Twitter. Temos o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. Ajuda a gente no padrinho, por favor. Ô, seu rico dinheirinho para a gente. Gente, está chegando o final de ano, eu quero comprar muita camiseta de Natal, de banda, várias assim. É bem para isso que a gente vai usar, esse dinheirinho. Não, mentira, gente. Ajuda a gente para a gente pagar aqui o nosso microfone, micro, várias coisas. Começando mais um momento Natura Musical aqui no nosso podcast, certo? Nós estamos com saudades desses momentos. Exato! Passando informações incríveis para o pessoal de projetos que a Natura ajuda a fomentar aqui no Brasil. A gente vai falar aqui sobre essa nova temporada de festivais que vai rolar agora no final do ano aqui no Brasil. O que é massa de tudo isso, né, depois do episódio que a gente falou sobre a Natura, sobre como eles fomentam artistas, é relembrar que eles têm esse trabalho de trabalhar com muitos festivais e festivais que se propõem a fazer iniciativas com medidas sustentáveis, que têm uma diversidade de gênero, etnias no Lailamp. Então é legal que não se trata só de um artista, né, também de toda essa experiência do show e do festival. Então acho muito massa que tem também essa preocupação, assim, no edital da Natura. É, fora que o Lailamp tem uma curadoria sensacional, assim, a maioria dos festivais. Grande parte desses festivais também tem artistas que eles apoiaram nos editais. Então é toda uma corrente que ajuda a fomentar a música brasileira. De verdade! Elô, começa então falando festival! Meninas! Temos agora, nesse final de semana, do dia 1 a 3 de novembro, o Serrasgo em Belém, que eu estarei lá também. É um festival super massa também, que conta com o apoio da Natura no Pará. Então temos Tássia Reis, Larissa Luz, Keyla, que lançaram álbuns este ano pela Natura. E temos Brunx também! Ê, demais! Então estarei lá, para quem for de Belém, a gente pode se encontrar. É um festival super massa, vai ser minha primeira vez e eu tô muito animada. E além disso, você participa de um painel também, né? Um painel sobre o podcast no MOT Music on the Table, que é uma programação paralela do festival. E vamos falar sobre o podcast, só se fala nisso. Ó! Vai ser muito mara, no dia 30, às 5 e meia. Demais! O evento é gratuito, gente, é só colar. Mais um festival que vai rolar é o Radioca, lá em Salvador, nos dias 9 e 10 de novembro. Tem a Luísa Lian, que tá rodando pelo Brasil todo, com o patrocínio da Natura. E uns shows que são ótimos, assim. A gente já falou logo que ela lançou o disco novo. Que a gente foi, assim, muito bom. Além de vários outros nomes e vai ser bem legal. Vai rolar também o Coctel Molotov, dia 16 de novembro, em Recife. Vai ter Lia de Itamaracá, que lança o álbum dia 9, pela Natura Musical. Drica Barbosa, Lineker e os Caramelos, a Saskia. Que já lançaram álbuns com a plataforma. E o quadro, que tá em turnê também, com o apoio da Natura Musical. E o último aqui, finalizando essa temporada de festivais, de final de ano. É... rola o Festival do Sol, dia 23 de novembro, lá em Natal. Vai ter também Drica Barbosa, Tuiu, Luísa e os Alquimistas. Eles que lançaram álbum esse ano, pela Natura Musical. Só uns line-up brabo. Menina do céu. Só coisa boa. Então é isso, gente. Convidar vocês que estão ouvindo, pra seguir o Arroba Natura Musical no Instagram e no Twitter. Pra acompanhar o conteúdo exclusivo. Lá tem entrevista, cobertura ao vivo, de todos esses festivais que vão rolar esse mês de novembro. Isso aí. É isso. Lindíssimo. Um beijo. Então, bora começar? Bora. Vamos lá, então. Thunder. Sim. E uma entrevista? Como é que faz uma entrevista legal? Ah, tem segredo, Thunder? Conta pra gente. Tem segredo. Na verdade, assim, você conta muito com o entrevistado também, né? É verdade. O entrevistado tem que ajudar. Ele tem que ser colaborativo. Já peguei entrevistas terríveis, lacônicas, terríveis, que a pessoa se fala... Aham. Ah, que terror. Isso foi terrível. Isso daí eu tive que fazer uma virada e usar isso a meu favor e passei a responder também, laconicamente. Daí ficou uma coisa bem surrealista. Oh! Mas foi uma coisa de emergência. É um plot twist e... É tipo isso. É tipo isso. Desculpa. Eu queria só ouvir um pouquinho da sua trajetória até... Exato. Sabe, até você chegar nesse ponto de que todo mundo te conhece muito bem como um belo entrevistador. Então, como foi essa trajetória pra chegar até onde você está hoje? As minhas primeiras entrevistas foram no meu consultório dentário, né? Eu falava qual é o seu nome, sua ocupação. Sexo? Sim, por favor. Enfim, esse tipo de coisa. Então, ali eu comecei a praticar as minhas entrevistas. Óbvio que na MTV isso ajudou muito, né? Claro. Foram muitos anos ali. E daí, assim, nos outros canais que eu trabalhei também, na Globo, na Manchete, na Cultura, sempre tinha um momento em entrevista. Eu passei a curtir essa história, entendeu? Então, assim, algumas entrevistas engraçadas, legais, assim, que foram me dando parâmetros. Bom, e se acontecer alguma coisa? Você faz isso. Ah, e se não rolar isso? Daí você faz aquilo. E você vai pegando a mãe, eu acho. Foi meio que quebrando a cara e entendendo. Já quebrei a cara. Já quebrei. Já. Foi terrível. Ai, Tander, conta pra gente. Não, assim, situações bizonhas. De não saber o que fazer. Falar, meu Deus do céu, e agora? Teve alguma banda que foi muito difícil, assim? Ou algum cantor? Alguém? Teve um famoso maestro. Ele era um puta maestro. Ele é um puta maestro. Maestro foda, assim. Um cara foda, assim. E aí eu comecei a falar, assim, sobre a psicologia e tal. E ele disse, é verdade, sim. Eu assim, é, pois é, então. E eu disse, pô, teve toda a influência dos Beatles. É, os Beatles. Eu disse, é, mas ele, pô, e os Silver Apples? Ele disse, não, os Beatles. Eu falei, não, mas os Silver Apples. Sim, os Beatles. Eu falei, certo, eu já entendi. Os Beatles, legais. Bábaros. É só isso que você conhece. Mas os Silver Apples. Os Beatles. Tá bom. Ok. E terminei assim a entrevista. Eu acho que ele, talvez ele não conhecesse os Silver Apples, não sei. Mas foi constrangedor. Não sei, imagina. Bastante constrangedor. É verdade. Quais vocês acham que foi a sua entrevista favorita? Não tem a favorita. Não tem a favorita. Porque foram muitas. Imagina. Mas algumas são realmente emblemáticas. Procure não pisar no pé do entrevistado. Sabe esse tipo de coisa? Porque eu fiz isso, né? Ah, é? Duas vezes no pé de uma entrevistada. Em uma situação bastante difícil. E assim, dava pra ouvir o ah! E assim, e eu, desculpe. Nossa, desculpe, né? É, eu tive que pedir desculpa. Aquela coisa. Ela era uma grande diva da música popular brasileira. Ah, Tander. Isso acontece, né? Não pode falar. Não pode falar. Não pode dar o drop name aqui. Não. Vocês vão ler o livro, né? O livro vai sair. Ah, é verdade. Olha ele! Olha ele! Eu falo do livro já há cinco anos, né? Não acaba nunca. Mas li até já a entrevista que esse ano sai, hein, Tander? Então, a promessa é que esse ano saia. Até dezembro. Já o editor falou, meu Deus, não fica nervoso. Vai ficar tudo bem. Talvez, quem sabe, em janeiro. E eu falo, tudo bem. Tudo bem. Quando for pra ser, vai ser. Então, assim, puta. A expectativa, assim, pra mim já não existe mais. Porque eu escrevi o texto três vezes. Mas o livro é o quê? É uma biografia. Entendi, uma contextualizada. Desde criança e tudo. Foi um trabalho, tipo, foi uma... Nossa, trabalheira. Uma amnese foda. Foi um inventário da minha vida, assim. E como eu pude fazer primeiro uma entrevista. E daí se perdeu todos os áudios dessa entrevista. Caramba. Daí eu comecei a falar assim. Então, agora, dane-se. Eu vou escrever. Escrevi. Perdi em todo o meu computador, com todos os conteúdos. Nossa. Escrevi de novo. Daí, quando eu escrevi de novo, falei assim. Cara, você tá meio... Calma. Acho que foram os sinais. Fiz de novo. E daí, assim, eu relí pela quarta vez. Pra fazer as revisões. E aparar as arestas e tal. Então, assim, pra mim, tá tão resolvido, assim. Lógico. Uma coisa que eu fiz é um exercício muito interessante, que eu recomendo a todos. Não precisa exatamente publicar a sua biografia, mas, assim, escrever a sua história pra você mesmo. Pra você se resolver. Pra você entender por que você tá aqui. Por que você passou por aquilo. E que o cadaloso foi aquele. Por que você jogou ali. É tudo isso. É muito interessante. Por que você fez as coisas que você fez. Faz uma análise. É uma análise. É uma análise só, mas é... É. Demais. É bem legal. Eu recomendo a todos, tá? Adorei. Sabe o que eu tô falando sobre isso? Você me pergunta sobre entrevista, né? É, você falou que no seu livro vai estar lá tudo certinho. Tudo que você não vai contar aqui. Essa entrevista, certamente, é uma história maravilhosa. É um capítulo inteiro sobre este episódio, assim. É uma coisa bombástica, assim. Que inclui Gilberto Gil e outras paradas. Que tudo! Bem louco, bem louco. Enfim. Bem louco. Coisas loucas. Coisas loucas. E hoje em dia, Tânia, o que você acha? É com uma grande exposição, tipo, em redes sociais, de bandas. Tipo, a gente meio que tem acesso. As informações. As informações. Você consegue saber que o cara da banda namora uma mina ali. Sabe assim? Se você dá uma stalkeada, você chega nas coisas. Sim. Então você acha que ficou mais fácil? Ou ficou mais difícil fazer uma entrevista por isso? Certamente mais fácil. Porque daí você consegue perguntar pra ele por quê. Entendi. Esse é o grande segredo, né? Você não tem que chegar até aquilo. Querido Kevin. Parker. Por que você guardou as guitarras? O que tá acontecendo? Fala comigo. Vamos se falar. Me explica. Vamos lá. Explica pra mim. E aí? Esses dois últimos sons que você soltou. Que bosta, hein? Aliás, hoje tem uma música nova. Maravilhosa. Achei sensacional. Aê, caceta. O que tá acontecendo? Que bateria é essa? Porra. Achei foda. Achei um puta som. Eu ia ficar ouvindo o rapaz do Uber tentando conversar comigo. Eu falava só um momentinho. Estou ouvindo o meu som. Zero dB na orelha. Achei o máximo esse som. Muito bom. It might be... Como é que é? It might be... It might be... Mine? It might be... Ele lembra, assim... É óbvio que ele vem na esteira de current. Óbvio que sim. Era meio inevitável isso. Ele realmente deixou a guitarrinha... Tá lá desafinando. Mas assim... É que as duas primeiras músicas eu achei bastante... Boring. Bem qualquer coisa. Eu achei boring também. Eu achei medíocre. Agora esse som eu achei o máximo. A Patience eu gostei até. A Borderline é chata e tá no álbum. Porra, tá no álbum. Tá no álbum. Pra que fazer isso? Não sei. Se expôs, hein? Não sei. Eu acho que é aquela coisa, né? Eu acho que ele se contaminou com o mundo pop, né? Muito. Então quando ele... Foi lá tomar um café com o Ronson e depois... Exato. Foi fazer... Foi comer uns cookies com a Lady Gaga. Eu acho que ele se deixou levar por este momento. Entrou na brisinha ali dele. Porque agora você vê os vídeos dele numa mansão, na beira-mar. Uma coisa... É, ele deve estar, né? Nossa, amiga. Isso é legal, é legal, né? Não, que bom pra ele, mas que loucura. É um plot twist também. Eu acho que em algum momento ele vai retomar aquilo, né? Se ele não retomar, pelo menos a gente tem as gravações pra ouvir. Exato. O Inspeaker vai estar lá sempre lá. As B-side vão estar lá. A gente gosta. Saudades do Kevin em 2012, no Imperator, no Rio de Janeiro, de Havaianas, autografando o setor. Olha aí, tá vendo? Eu vi ele no áudio aqui. Aí. Foi foda, foi lindo. Foi lindo. Eu vi tudo, foi atrás. Foi lá. Foi lindo. Ah, tá louco. Que delícia. Mas tá tudo bem. É isso. Bom, então... Eu vi o show do Currents, quando lançou o Currents aqui no Brasil, naquele festival. Pode falar o nome? Pode, pode. Deve. Foi o Lollapalooza. Foi, foi. E ele fez um showsaço. Pirotecnia. Showsaço. Assim, showsaço. Banda grande. Sabe banda grande? Estádiozão. É, e assim... Telão. Telão maravilhoso. E um puta som, assim. E assim, as pessoas ficaram meio azedas com o Currents. Eu gostei do Currents. É bom pra crescer. Mas eu gostei do Currents. Eu gosto muito. Então assim, pô, né? Deixa o menino experimentar, assim. Mas volta pra gente, Kevin. Ele já falou, você viu que saiu no Instagram? Eu não vi. Ele falou que ele, please, vai vir pro Brasil e pro Peru. Porque com certeza são as pessoas mais chatas que ficam mandando... É verdade, né? Will come to Brazil. É, please come to Brazil. Essas coisas. Enfim, voltando um pouco pra nossa pauta, Nick. Como você já contornou alguma entrevista que tava dando errado, além daquela que você já falou de só responder monossilabicamente? Às vezes eu simplesmente começo a falar. E assim, eu começo a falar. Só vai. E eu falo de mim. Eu falo de mim e, assim, às vezes eu cito a pessoa. E assim, eu percebo que, assim, daí... Às vezes a pessoa percebe... Ah, eu tenho que interagir. Daí entra no eixo. Às vezes não. Às vezes vai. Daí eu, assim... Tudo bem. Você não quer falar, eu falo. E, assim, deixa comigo. Vou falar de você um pouco. O problema, talvez, é não falar nada. Ficar aquela coisa meio... Não, não pode. Aí não pode, né? Você tem que ter essa... Jogo de cintura. É, eu acho. É isso. Quando tem imagem, é um pouco mais difícil, né? Exato. Porque com a imagem, às vezes, é mais difícil disfarçar. A cara de bunda, né? Aí é foda. É, é. Acho que é hipogloss. Eu imagino que você já fez muita coisa ao vivo, né? Isso deve ser barra demais. É, como é que é ao vivo? Entrevistar ao vivo ali, ó... Você liga um foda-se no tal. E vai pra cima. E dane-se. Vai ter que ser, assim... Às vezes, a coisa acontece. Às vezes... Uma vez, estávamos eu e o Edi Wagner, no Supernova, 2001. Eu amava. E a gente foi entrevistar o Yama Kluck. E ele tinha passado pela Real e tomado, tipo, oito caipirinhas. Não que ele estivesse bêbado. Porque eu acho que ele não fica. Mas, assim, ele estava bem louco. Já não tem mais fígado por aí. Ele estava super louco. Durante o programa, ele tomou mais umas três. Eita! Com um sotaque impossível. Assim, a Didi, que é, assim... Estudou nas menores escolas no Valeuquinas. Maravilhosa! Princesa! PHD! Eu entendi um puto o que ele falava. E foi assim, foi um chá, assim. Foi um absurdo, assim. Eu liguei o champignon no máximo e falei, foda-se. Bora conversar aqui. Ninguém se entende, mas bora nessa. De parar, tem Didi, eu falava. Nossa! Que vibe, man! Que legal, hein? É isso! Nossa, muito bom! E, Thander, como que monta uma entrevista? Então... A pautinha ali, sabe? Eu sei. Pesquisa bem? Vamos citar um exemplo? Isso! Job name, vai! Vamos lá! Jô Soares. Também conhecido como Jôso. O Jôso é um cara que passou anos entrevistando pessoas naquele talk show. E, assim, devia ser muito difícil. Por quê? Porque eram cinco programas, quatro programas, né? Cinco programas da semana. Cada programa tinha três entrevistados. Quinze entrevistados por semana. Salve, tá louco! Sessenta entrevistados por mês. Como é que você vai conseguir sessenta entrevistados legais por mês? Impossível! Impossível! Então, assim, às vezes as pessoas falavam assim... Ah, o Jô Soares tá sem paciência, né? Porra, velho! Desculpa, cara. Eu tenho noventa e dez anos. Tenho uma cultura do tamanho deste país. É, assim, um absurdo, assim. E eu quero entrevistar um cara e, assim, esse cara não vai além de falar o próprio nome. Às vezes é difícil, mas se você preparar uma pauta, vai te ajudar, né, bicho? É óbvio que vai, né, cara? É sempre aquela emergência. Você tem que ter uma carta na manga, assim, tipo, ih, não rolou. Ou então, assim, oi Tulipa, tudo bem? Você é filha da Alice? Não, eu não sou filha da Alice, sabe assim, tipo coisa? Acontece, né, bicho? Uma vez eu fui numa entrevista na Nova MTV. Na Nova. E era uma brigueira que estava me entrevistando. E daí pegaram todas as informações pra me entrevistar do Wikipédia. Amo! E eram todas erradas, erradíssimas. Eram umas pi... Assim, hoje eu acho que tá tudo... Eu acho que foi consertado ali, mas, assim... Eram, tipo, umas 15 informações absurdas, assim. E daí ela falava assim, então, quer dizer que você escreveu um livro que fala de drogas? Eu falava assim, não. Nossa! Aí daí quando você trabalhou no SBT... Nunca trabalhei no SBT. E assim, foi uma sucessão, assim, de perguntas que falavam assim, não, 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 não foi bem assim. Não, não foi assim. Não, não. Eu me senti mal por ela, entendeu? Lógico! A produção foi onde, na fonte mais fácil, mais imediata, que era o Wikipédia. Você tá louco. Eu recorro ao Wikipédia pra fazer entrevistas. Lógico que eu recorro ao Wikipédia. A gente vai recorrer a quê? A biografia autorizada? É, exato. Não, às vezes você tem que ir no Wikipédia. Mas no gringo e você tem que ter um pouco de senso ali, que, poxa... Mas e artista nacional? Você vai no gringo? Não, então, artista nacional é foda. Eu procuro entrevista. Aquela chicadinha também, né? É, eu procuro entrevistas passadas. Passadas, assim, sabe? Então, assim, tem que se dedicar a essa pauta. Se não, você vai fazer uma coisa mais ou menos... Não tá se arriscando a dar um furo, assim. Às vezes pode pegar mal, assim, entendeu? Às vezes você se queima por nada, assim. É, não, assim, fica chato, assim. Daí o entrevistado tem que corrigir e tal. Mas você não acha que... Você não acha que... Não, Tander, não foi isso. Não queimei uma pessoa na rua. Não, não foi isso. Não, não foi isso. Não, mas você não acha que tem que ter uns... Uns pulos do gato ali, tipo... Você, você, o entrevistador tem que fuçar muito pra ter umas duas perguntas fora da curva e você ganhar... Tipo assim, tá, faz lá o... Ai, por que que é o nome da banda? Sorry. Manda um sorry ali, um desculpa por que que o nome é da... Né? Esse nome da banda. Tipo assim, ó. Isadora, qual a sua atividade preferida no verão? O quê? Então, não pergunte o prato favorito da pessoa, tá ligado? Não, o prato favorito não é legal. Jamais. É. Mas o que você fez no verão passado é sempre uma coisa boa. É, que daí pode virar comédia ou não. Exato. A pessoa pode levar a sério. Ah, eu fui esquiar e tal, em Guarapiranga. Aí, você contaminou? Não, não. Muito bem, tal. Pegou alguma coisinha? Não. Não, é de boa. Bicho geográfico? Não, é isso. Já roubou em estupê-mercado? Isso é uma pergunta que eu faço às vezes. E é curioso que alguns convidados... Se expõem. Já, já. Eu assim, ah, eu também, claro. Pô, é do caralho, roubou em estupê-mercado. É aquele chocolate. Mas assim, tem pessoas que ficam altamente constrangidas com esse tipo de pergunta. Você já foi preso? E, Isadora, você já foi presa? Eu não. Tem gente que fala assim, não? As pessoas já foram. Tem aquele silêncio assim, tipo assim, nossa, entregou. Então, tem que tomar cuidado com essas brincadeiras também, né? É muito bom. O que é interessante é essa galera, tipo, com esses talk shows dos Estados Unidos, né? Esses novos tipos de entrevista, tipo, o Jimmy Fallon. É muito louco, né? Tipo, uma coisa de desafio. O hot... Como é que é? As brincadeiras. As brincadeiras. Hot wings lá, como é que é? Das asinhas que eles colocam, pimenta. Ah, isso é bem legal. E daí, tipo, eles vão perguntando coisas meio idiotas. A coisa mais louca que eu fiz assim foi o campeonato de tapa na cara, né? Ah, isso é legal. Ah, com os meninos. Sem peganho. Não, foi com os meninos lá do... Garotas, né? Não, lógico que não, né, gente? Por favor, campeonato de... Não, o Cosme... Ele é legal. Não! Não, achei que era o último programa do mundo. Eu jurava que era uma coisa tracheira, assim. Não, é que lá na MTV, no último ano, que a gente tava lá, eles fizeram isso. Não me parece algo que aconteceria. É que existe um campeonato de tapa na cara, né? Mas não foi você que fez? Não, o Buia, do Záfrica Brasil, foi no programa, ele chegou lá todo empolgado. Porra, tá? E aí, mano? Certo, certo? Nossa, aí é o seguinte, velho. Olha só, meu. Tô lutando como for, tá? Não sei o quê. Tá, mas é o seguinte, velho. Entendi. Cara, vamos no campeonato de tapa na cara. Eu falei, como assim, velho? Ele disse, vamos. Isso não existe. Não existe, cara. Olha aqui. Aí mostrou, assim. Realmente tem um campeonato. E as pessoas desmaiam com o tapa na cara. Ah, não, tá bom. É foda. Entendi. Tipo, vai pra esse nível. Vai pra esse lado que eu não vou por isso. Achei que eram umas coisas de brincadeira. Tipo, uma coisa, tipo... Lá, vou levar o Bolsonaro pra entrevistar. Vamos fazer um campeonato de tapa na cara. Agora eu quero. Aquelas lá, tudo. Aquelas lá que você faz pra quem fazia que parece mais verdadeiro, sabe? É um de mentira, mas você faz pra ser verdadeiro, sabe? Umas coisinhas assim. Amenidades, né? Amenidades, uma brincadeira. É, tipo, é legal. Porque no Jimmy Fallon, eu acho que, tipo, as pessoas já fizeram tantas entrevistas que você quer ver um famoso comendo um... Aquele lá do inglês lá, que é tipo uma mesa cheia de coisa nojenta. E daí se ela não quiser responder uma pergunta super chata, ela tem que comer um peixe, whatever, sabe? É, o do... Não sei se você gosta disso, não. É, acho isso meio barra. Então, isso que eu queria... É que você põe o convidado numa posição meio escrava. Numa posição idiota. Mas daí eu acho que é meio sensacionalista. Tipo, eu já fiz espaço ou repassa, gente? Eu já tomei quarta na cara. Não, tudo bem. Passo ou repassa é maravilhoso. Até hoje tem. Eu ganhei 1.500 dólares em prêmios. Então foi uma delícia, entendeu? Que foda. E fui eu e a Monique Evans, que de vinil. Caramba. Ela vai ficar brava se eu não lembrar. Uma outra atriz. Enfim. Então, assim, foi uma delícia. Foi uma puta brincadeira. O Gugu. Não, mas aí beleza. Foi legal. Aí tudo bem, entendeu? Não, é que talk show fazer isso... Não, talk show é um talk show. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, nossa, pode. Tipo, tá liberado fazer. Pode isso, Fábio. É, tipo, tá liberado. Chegou a pesada. É o seguinte, a Gol Vícaro. E, assim, o maior entrevistador que eu vi... O maior apresentador de talk show que eu já conheci na vida é o David Letterman. David Letterman, quando ele apresentava, né? Esse programa novo dele, assim, tá um pouco engessado demais. Eu acho meio... Acho meio engessado. O da Netflix? Ah, eu acho que já perdeu o time ali. Mas tem toda aquela... Toda aquela maquiagem que tinha o outro, que era, assim, uma banda espetacular do caralho, interagindo com ele. Os convidados musicais absurdos. Absurdo. Coisas lindas eu vi ali, né, bicho? E, assim, algumas intervenções, tipo, apreciou o Tom Hanks e falava assim, Oi, tudo bem? Eu não estou fazendo nada. Obrigado. Exato, mas era... Vério? Que elenco, é? Era nonsense pra caceta. E 85 redatores, né? Fica fácil fazer comédia assim, né, bicho? É, quando você tem uma galerona... E ele é foda, ele é muito rápido, ele é muito... E ele tinha... Sagasso. E aí, as suas férias? Como foram as suas férias? E você não falava que ele estava forçando a barra? Não. Era um amigo, né? É, tipo, uma pessoa muito amiga. Exato. Ele é chato e bravo, exatamente. E hoje em dia o pessoal quer ser muito legal e ficar chato. Tipo, Jimmy Fallon, tipo, batendo aquela palma, assim, tipo, chorando de risada. Tipo, chato, tá ligado? Uma coisa que nem é engraçada. É, não força, não força. E apresentador brasileiro, não fica tentando imitar o cara, tá? Ah, é... Mesmo porque você é meio babaca. E Thander, hoje em dia tem alguns jornalistas que... Sorry. A gente gostou. E hoje em dia tem algum jornalista que você acompanha pelo trampo, assim, tipo, sei lá, você abre o Guardian e fala, ah, matéria de um não sei quem, ou olha... Tipo, você tem isso, assim, ou não? Meio que já... Eu acho que eu não tenho nem tempo pra isso, assim, mas é... A gente... Eu escolho as minhas mídias, eu escolho as minhas informações. Isso, isso. Exato, exato. Eu tenho, lógico, Intercept, óbvio, né? Como é que você filtra isso? Muito bom, muito bom. Eu gosto muito de assistir o John Oliver, né? Eu acho que o John Oliver é a coisa mais legal que existe na televisão no momento. Então tá, aí. Acho ele foda pra caralho. As análises que ele faz muito bem, humoradas, com humor inteligente, sagaz. Sagaz, né? Ele até anusou no Brasil, recentemente, né? Eu acho ele foda, assim, eu acho que talvez ele seja o maior apresentador. Ele não é um talk show ali, né? Não tem entrevistado, não tem banda, mas eu acho ele foda. É, eu só vejo aqueles quadros, eu nunca vi... É, são maravilhosos também, né? Ah, mas ainda assim, quando ele faz entrevista, ele aperta a pessoa pra soltar umas coisinhas ali. Acho maravilhoso, acho sensacional, acho incrível, acho foda. É, eu gosto da lista, hein? Muito bom. É. Eu tenho visto entrevistas legais, recentemente, são aquelas que são meio em clima de conversa, assim, tipo, o que a gente tá tendo aqui, tipo... Não é exatamente só, tipo, pergunta, pergunta, pergunta. É, tipo, quando o cara responde alguma coisa, o cara... O entrevistador vai e segue na dele, assim, continua conversando. Tipo o Zenilow. É, exato. Eu acho muito divertido as coisas que ele fala. São, tipo, entrevistas de uma hora. Você chegou a ver... Você viu, Thunder, que saiu o álbum do Kanye West, daí eles fizeram uma entrevista de uma hora e cinquenta e quatro? Isso é maravilhoso. Exato. Quebrando, né, os paradigmas aí. É, o Zenilow colou lá em Wyoming. Wyoming. Na farm lá. É. Na farm lá do Kanye. E aí o Kanye mandou, eu sou o maior artista do mundo. Vivo. Vivo. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Você conseguia arrancar de um cara isso... Essa frase, né? E de graça, assim, tipo, o Zenilow não falou, ah, você é o maior artista do mundo. É maravilhoso. Ele só quis falar. Ele só quis falar. Ele nem perguntou, o que você acha sobre você mesmo, né? Tipo, Lu fez nada, assim. Eu não assisti inteira ainda, porque eu confesso, uma hora e cinquenta e quatro... Não, eu não vou nem assistir. Não, eu já comecei a assistir. Dá pra ter assistido dois filmes, né? Dá pra assistir quase o Titanic, velho. Dá quase vou ver o Titanic. É muito tempo, cara. Não, tá louco, assim. Deve ter essa galera muito egotrip, né? Nas entrevistas. Se bem que, assim, às vezes eu faço programas no YouTube, e o YouTube, assim, os papas do YouTube falam assim, também, oito minutos de vídeo, tá? Oito minutos. Já teve um dia, uma hora e meia, assim. Total. Foda-se. Se você quiser assistir até o final, se você não quiser, você para. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, assim, eu tinha que fazer um programa de uma hora e meia pra aquele tema. Não vejo problema nisso, entendeu? Você vai falar de Johnny Cash, você não vai falar oito minutos do Johnny Cash. Não, não dá. Não dá, entendeu? Total. Então, eu não me prendo a esse... Formatos. É, não. Se falta o tempo, tudo bem, assim. Você vai ver essa entrevista em episódios. E tudo bem. Aham, exato. Tudo bem, não tem problema nenhum. Exato. E também a internet. Então, alguém vai ver e vai, tipo, mandar pílulas, né? Aquelas coisas meio BuzzFeed, tipo, os dez melhores momentos. Exato. Daí, trepida, porque, tipo, gente, um gancho é um gancho, né? Exato. Tipo, não tem problema, assim. O pessoal edita na internet tudo. E, Thander, agora eu quero que... Ah, fala pelo menos uns nomes aí, vai. Uma favorita, uma marcante, uma entrevista marcante. Uma só, não precisa ser várias. E uma meio que você falou, caceta, como foi difícil. Ou, meu Deus, que vergonha alheia. Olha, a gente tava no primeiro ano do podcast lá na Central 3, onde eu apresento o Thander Radio Show. E eu levava os convidados e tal, não sei o quê e tal. E eu falei assim, pô, vou trazer o KLJ. Daí eu fiquei com o KLJ e falei, mano, vamos lá, Kleber. Ele, pô, Tander, vamos lá, assim, vamos lá. Daí, chegou, cara. A gente começou a trocar uma ideia. Eu deixei o roteiro de lado. E a gente começou a pirar, a falar de série, falar de automóvel. Claro, que foda. Falar muito de se dar risada. E o cara, a gente batia na mesa. Pá, pá, que você que tá no caralho? Pá, pá, pá. Foi histórico, assim. Foi histórico, foi maravilhoso, assim. Foi sensacional. Foi uma entrevista... Que demais. Deliciosa de fazer. A gente se aproximou mais, assim. Ele já voltou lá duas vezes. Foi no meu programa de YouTube. Sempre espetacular. Então, assim, aquela história do convidado te ajudar. É. Eu fiz uma entrevista lá também com a Lucinha Tambor. Que foi demais. A Lucinha é foda. É uma heroína. É a primeira guitarrista do Brasil. Ela tá viva até hoje mandando brasa. Fiz um documentário recentemente, agora, pela UOL. Dirigi esse documentário sobre a vida da Lucinha. E eles falaram, você tem 15 minutos. Eu falei assim... Não, você tem 10 minutos. Eu falei assim, nem fudendo. Tá, você tem 12. Eu fiz 15. E agora já tá em 17. Mas, assim... Porque, assim, contar a história dessa mulher, né, bicho? Ela fez de tudo, né, cara? Tem matéria até no Monkey Buzz, né? Sobre ela. Ela fez de tudo, bicho. A Yu fotografou. Nossa, ela é a nossa fotografada. Ela é foda. Demais. Ela tocou com todo mundo. Ela formou as celebrinas com a Rita. Ela fez o Tutti Frutti com a Rita. Ela cantou com o Gilberto Gil. Com o Guilherme Arantes. Demais. Com o Erasmo Carlos. Ela tem uma carreira, assim... Ela cantou até com o Kid de Abelha, gente. Nossa, claro que sim. Foda, né, bicho? Foda, né, cara? Uma banda pop. Eu acho muito foda. Uma banda pop desse programa. Ela levou o violão e começou a tocar. Então, sabe, você guarda e fala assim... Putz. Essa foi foda. Valeu, essa valeu. E gringo? Gringo legal. Gringo legal nenhum. Nenhum, Toner. Nenhum gringo legal. Então, é, porque... Cara, é difícil achar uns gringos legais, velho. De verdade, assim, é... É que também, geralmente, essas entrevistas gringas são de pouco tempo, né? Uma vez eu fui entrevistar o Dizzy Jones. E daí eu falei assim... Putz, mas eu não gosto dessa banda. Daí eu não fiz a entrevista. Você não... Não quero. Eu fui embora. Nossa. Maluco. Desculpe. Muito bom. Era MTV? Era... Tive uma pessoa lá que ficou meio chateada comigo. As pessoas ficavam chateadas comigo na época. Ai, que maravilhoso. Mas será que faz parte do... Sei lá, é uma opinião, né? Do trabalho do artista ser um entrevistador, tipo, razoável. Uma pessoa entrevistada razoável. Você acha que, tipo, vai de... Sei lá, né? Porque eu acho que eu acho tão contraditório você ser um artista, você querer que as pessoas ouçam o seu som, não sei o quê, e você chegar lá pra ser entrevistado e, tipo, você não responder ou você... Mas eu acho que, às vezes, é estilo, às vezes é tipo mesmo, né? Tipo, só o tipo da pessoa mesmo e não tem... Prazer. Entendi. Isso faz parte do negócio, né? Sabe aquela pessoa que vai no seu show e fica com um copinho de uísque mexendo o gelinho com o dedo? É isso, cara. Essa pessoa. Essa pessoa. Ai, que tristeza. Não precisamos delas. Muito triste, cara. Eu acho bizarro, assim, mas... Coloca você numa posição... Uma vez, né? Lá no podcast também, eu chamei o Fernando Haddad, né? Pra fazer uma entrevista. Pô, ele ainda tava na prefeitura. Falei, demais, né? Vou chamar o cara aqui, né? Não fala muitas coisas legais, né? Ai, que demais. Daí o cara chega assim, putz, daí o Chico... Nossa, preparou um negócio aqui e tal, ele vai chegar, entorragem. Entorragem. Tô com a campainha, cara. Era ele. Ele. Só ele. Falou, e aí? Eu falei, e aí, mano? Senta aí. Daí começamos a trocar uma ideia. Você quer tomar um rúzio, um vinho? Tem refrigerante diet? Sim, toma, toma aqui. Beleza, tá, beleza. A entrevista rolou de uma forma maravilhosa. Ele contou uma história exclusiva pra gente. Foda pra caralho. Que é a história de quando ele conheceu o Jimmy Page. Foda pra cacete. Tá lá a entrevista, vocês podem assistir, viu? A gente vai linkar. A gente coloca no site, que demais. E ele conta essa história com um bom humor maravilhoso. E assim, o lance da guitarra, e o Lula, e a rainha. E o Jimmy Page, e o Gilberto Gil. Foi sensacional, essa puta história. Então, entrevista ao cara, eu não queria parar a entrevista, não queria parar. A entrevista foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, eu não queria... Daí, os caras, assim, pô, calma, que cora, já tá um mole meio. Aí eu falei assim, pô, a gente vai ter que parar essa entrevista. Desculpa aí, pessoal, mas a gente vai ter que parar. E daí, na hora de ir embora, ele chamou um Uber. Uber normal, assim. Uber X. O Uber parou, assim, Uber X, parou, assim. Ele abriu a porta do passageiro, assim. O motorista, assim, é, você é aquele cara? Ele, assim, é, sou eu, assim, pô, entra aí, mano, legal, vamos aí. Foi lá conversando, sabe, assim, você fala, pô, cara legal. Um cara muito, tudo bem, é. Um cara legal. A entrevista com o Eduardo de Suplicia foi muito difícil, porque em uma hora e pouco de entrevista, eu consegui fazer três perguntas e meia. Ele fala demais. Ele falou do rei da cidadã? Sempre. Ele é o rei do aposto, né? Ele quer explicar tudo, ele não quer deixar dúvidas. Ele é um professor, entendeu? Ele não vai deixar nenhuma dúvida, então ele vai explicar tudo, tim-tim, por tim-tim. Tudo muito explicadinho. Minimos detalhes. E, assim, foi uma entrevista muito louca, assim. Foi muito louca. É. São bons nomes esses aí, hein? Bons nomes. Saudades do que poderia ter sido com o Haddad também, né? Nunca tinha pensado que você ia trazer esses nomes. É, gostei. Traz o Haddad aqui pra falar com vocês e ele vem, bicho. Ele é uma puta cara legal, né? Será? Vamos tentar, vamos tentar. Eu não sei nem o que falar, né? Se vocês quiserem, lógico. Nossa, seria muito massa. Seria muito massa, meu Deus do céu. É um cara bacana. Manja muito de música. Seria muito, né? Ele acha que é o quê? Ele acha que toca guitarra. Ele acha que toca guitarra. Tadio. Vira e mexe, ele vai lá num bar e daí rende uns likes lá que todo mundo tira a foto. É, total. Deixa ele tocar mais guitarra. Deixa ele tocar guitarra. Porra. Não tem problema. Ele não precisa ser o Jimmy Page. De maneira nenhuma. Mas ele conhece o Jimmy Page. Ele conhece, já é o suficiente no rock pra ele ter conhecido. Essa história é muito louca. Nossa, essa história é muito boa. Foda. A Dadão. Meu Deus do céu. É, Thunder. E no Thundervision? Como que é o molde, assim? Você desenvolveu ou é o freestyle mesmo que prevalece? Eu queria fazer um programa que eu poderia ter feito na MTV. Tá. Como a MTV acaba... Gente, a MTV não acabou. Ela mudou. Ela mudou. Ela só mudou. Mudou de endereço, mudou de dono. Mudou de grade, mudou de... Mudou de assunto, mudou de tudo. Só isso, mas aquela MTV... Então, assim, eu queria fazer um programa daquela MTV. Por isso que chama Music Thunder Vision. MTV. Eu queria falar sobre música livremente. Maravilhoso. Eu não sabia. Como eu sempre fazia. Que alfinetada. Que alfinetada. Como assim? Não, o MTV. O MTV. Tô brincando. Calma, gente. Vai, vai. Fechando portas com o Luiz Thunderbird. Não, vai, Thunder. Fala. O que eu faço? Eu escolho um tema pra falar sobre o assunto, né? E tudo começou muito bem comigo. O primeiro programa é psicodelia. Então, assim, já foi uma viagem. Eu não tinha o formato. Eu ia apresentar esse programa com a Gaia. Daí chegou numa semana de gravar com a Gaia. Ela falou assim, cara, eu vou escrever um livro novo. Eu não vou conseguir gravar com você. Caramba. Beleza, tranquilo. Fui fazer o programa sozinho. Sem roteiro. Sem porra nenhuma pra falar de psicodelia. Eu falei tudo o que eu sabia de psicodelia. Eu passei, tipo, três semanas editando o programa. Sabendo que... Como é que a gente pode ajeitar isso aqui e tal? Cortando. Inventando moda. Botando molécula de LSD no vídeo. Inventando moda. Eu acho que é isso. Publicamos. Todo mundo... Ei, que legal. Então tá. Então vamos nessa. Nem sempre tem um convidado, né? Às vezes é um solo. Sim, sim. Mas é um tema, assim, é um tema que eu quero abordar. Às vezes é um tema polêmico, às vezes é um tema popular e às vezes é um tema impopular. Então, assim, surpreendentemente, eu fiz um programa maravilhoso com o Hugo Prata sobre Elis Regina. Tava no ar semana passada. Teve 7.500 views. É uma coisa ínfima, assim. Eu fiz um programa sobre músicas satanistas com o PCSQ. Ela deu quase 200 mil. Ah! Ah, o Brasil! E daí, assim, mas você tá atrás do quê? De clique? Não, eu não tô atrás de clique. Porque também eu não monetizo o meu programa. Eu só quero apresentar o que eu... Você acha legal? O que eu não vou falar, me deixa falar, entendeu? Inclusive, o programa do Yes é ótimo. Qual? O programa do Yes é ótimo. Do Yes, porque eu sou fanático pelo... Eu adoro o Yes, eu adoro o Yes. Eu sei tudo do Yes. O Yes eu vou com propriedade, assim. Eu amo! E tem uma fase do Yes que eu sei tudo. Você afixa a técnica dos discos. Então, assim, eu tinha que falar do Yes. E, assim, isso virou uma piada. Porque daí, em alguns programas... É que você demorou pra fazer, né? É, e daí eu falo do Roundabout, né? Que é a música do Yes mais conhecida. E daí, assim, em algum momento eu falo o Roundabout. Daí, entra e fala assim... Roundabout! Então, assim, virou uma piada do programa, assim, entendeu? Boa. Tem um personagem... Isso foi dito pelos assinantes. Tem um personagem de A Grande Família. A Grande Família? Ah, o Lineu tem um que ele dança. É, que ele fala do Roundabout. É que ele pula uma maconha e ele fica loucão e fica escutando Yes. Que maravilhoso! E é Roundabout. Daí, eu falei assim, ah, isso mesmo. Coincidência, não foi nada premeditado. Muito bom. A gente tá... Essa semana, por exemplo, a gente não tem programa no ar porque a produtora tá me enganando de endereço. Então, a gente ficou sem ilha. Então, eu tô subindo programas antigos. O YouTube tá sendo terrível com os canais, né? Eles tão bloqueando os programas. Do que? Direito autoral, né? Mas só de falar da banda? Não. Não, se você colocar um clipe, por exemplo. Eu adoro videoclipes, sabia? Ah! Desde criança. E daí, assim, eu coloco o clipe e eles bloqueiam o programa. Isso acontece. É isso. Alguns programas mesmo foram bloqueados. Eles não avisam. Eles simplesmente bloqueiam. Eu subi essa... Hoje, a gente subiu o programa que eu tinha feito com o Nicolas Prado. Ai, o Nico! O genial Nicolas, macaco batata. Fala aí. Não é legal, Nicolas? Ele é demais, né? Ele é perfeito. Eu adoro o Nicolas. Vi ele ontem. Beijo, Nico. E ele sabe tudo sobre música jamaicana. Tudo? Ele tem um cara pra falar sobre música jamaicana. Ai, nossa, que massa. Passou três meses. Bloque, bloque. A gente reeditou o programa, cortou uns clipes que o YouTube falou. É isso aí, não pague. Colocamos no ar hoje. Foi ao átomo. O Nicolas bloqueou de novo. Por que? Assim, eles estão fazendo isso, entendeu? E não é só música, né? Tem aquele rapaz que faz aquele programa sobre história. Não lembro o nome dele. É um cara que tem 15 milhões assinantes. Acho que é o Castanhari, né? Esse cara aí. Ah, é o Castanhari. Esse cara aí. Eu tive vários programas bloqueados também, cara. Não sabia. Cara, ele tem milhões assinantes. Eu tenho 60 mil. Ele tem milhões. Você nem tá monetizando seus vídeos. Ele devia estar, né? Milhões? Sim, sim, sim. Milhões. Ele é gigante. Milhões. O que você faria com 5 milhões de dólares? Fala pra mim. Nossa! Olha aí a pergunta. A gente nem sabe que se vem uma oferta dessa. 5 milhões de dólares. Nossa, eu ia bucar muita banda inglesa. Nossa, eu ia bucar todo mundo. Nossa, é real. Não sei o que eu faria. Eu ia fazer um feste pra mim. 5 milhões de dólares você não vai bucar ninguém. Você não vai bucar nada. Com 5 milhões? Nada. 5 milhões de dólares não é nada. Uma, duas, uma bandinha vai. Pras bandinha vai. Vocês assistiram o Sussection? Hã? A série, Sussection. Não, não vi. Não, da HBO. Sussection. Não. Não. É a história de um grande patriarca milionário das comunicações. Ele tem três filhos, filhos da puta. Todo mundo na série é filho da puta. Já gostei, já gostei. Não tem um personagem que não seja canalha, seja um... Biltre. Ele esteja um porco, chauvinês, um monstro. Todos na série são canalhas pra caralho. E tem uma situação em que um dos duros da série, todos são miliardários, são bilhões de dólares. Daí o cara fala assim, era meu, eu acho que eu vou ficar bem, acabo de ganhar 5 milhões de dólares. E o cara fala pra ele, 5 milhões? 5 milhões você é um pobretão dos milionários, você é um merda. Você é um bosta com 5 milhões. A que ponto chegamos, né, gente? 5 milhões não paga esse barco que você tá aqui navegando comigo. 5 milhões é uma merda, você é um pobretão. É assim, puta que pariu, o universo dos bilhardários. Como é que será que é? Sabe o que é ser milionário? Eu descobri que ser milionário não é ter 5 milhões. Mas se você tem 10 milhões de dólares, você não é um milionário. Você é um milionário quando faz um milhão de dólares ao mês. Ao mês, é. Daí você é milionário. Daí você é milionário. Você entendeu? Sim. E eu não tenho pra pagar o aluguel. Vai se fuder, né? É isso. Vai se fuder. Vamos monetizar esses vídeos aí. Eu tô me empurrando. Vai lá e assina o meu canal, por favor, velho. Ajuda, tio. Ele quer virar milionário, quem sabe? Quem quer ser um milionário? Eu sempre gastei todo o meu dinheiro. Nunca guardei nada. Vocês. Você guarda dinheiro? Inconsequência. Você aplica na XP? Na XP? Vem, vem, vem. Sabe aquelas propagandas? Você segue os... Investimentos. Os concílios de Luciano Huck? Nossa. Ai, é daquela outra. Como é o nome da... XP? A Bettina. Não, a Mina. A loira da propaganda. Não, essa é maravilhosa. Mas essa é zoeira. Não, eu ia falar uma que é tipo... Natália Arcuri. Ela fala pra eu investir aonde? Ah, ela... Nela. Investe em mim. Não, vê no YouTube lá. É, ela fala pra investir. Não era zoeira aquela Bettina? Era? A loira? Não, virou, né? Ah, virou, mas era de verdade. Era um anúncio de verdade. Olha onde foi parar esse convers. É, não, foi longe. A gente soltou algumas perguntas aqui. Não tem muitas, porque a gente soltou logo aqui no comecinho. Então quem mandou depois me perdoa. Mas tudo bem. Vamos lá. Fizemos uma pergunta, um ask para o Thunder. O Marcos Bacon perguntou. Já rolou de fazer uma entrevista por acaso? Não, né? Imagino. Ah, não. Faz sentido. Tipo assim, tô no festival, pipocou ali um negócio. Pipocou alguém? Sim, acho que... É, deve ter. Legal essa pergunta. Boa. Interessante, né? É, já rolou de fazer uma entrevista por um acaso, sim. Mas aí é mais porque você tá afim, né? Porque você vê a pessoa e fala assim, putz, preciso conversar com ela. Sei lá, tipo... É, uma vez a gente tava no banheiro. E assim, bateram na porta e falaram assim, Thunder! Mentira. Tal pessoa tá te esperando. Thunder! Tal pessoa tá te esperando. Já vai! Já vai! Tô indo! E daí você foi terrível, assim. Foi uma entrevista que eu não esperava, assim, entendeu? Nossa. Foi terrível. Tá aí, Marcos Bacon. Valeu, Bacon. Gust Gel perguntou. Thunder, qual o melhor show BR e o melhor show gringo que você já assistiu? Legal! Ups! Difícil! É, difícil, hein? Vamos de top 5 aí, porque, né? Ou qualquer coisa vai com o coração. É. Um show BR maravilhoso que ficou na história, pra mim. É... Começo dos anos 80, na Sala Guilmar Novaes, Jardes Macalé, ele e o violão. Nossa! Tá pesada. Foi foda. Foi foda. Ele e o violão, ele cantou o hino nacional. Foi maravilhoso. Foi sensacional. Vi grandes shows na Sala Guilmar Novaes. Onde é, Thunder? Eu não tô ligada. A Sala Guilmar Novaes é um lugar que tá fechado, né? Fica ali no Bom Retiro, eu acho. Bom Retiro é... Mas fechou como... É sendo a sala ou virou outra coisa, assim? Era um teatro, né? Tá. Um lugar público. Havia uns shows lá, promovidos pela prefeitura. Eu vi a gravação de As Próprias Custas, do Itamar da Assunção. Foi gravado em dois dias, na Sala Guilmar Novaes. Eu estava nos dois dias. Portanto, eu estou no disco. Eu estava lá, batendo palmas. Foi um show histórico, porque assim, foi a primeira vez que eu vi o Gigante Brasil tocando bateria. E eu fiquei impressionado. O Gigante Brasil era tipo o Jimi Hendrix da bateria, assim. O cara foda, assim. E o Itamar, aquela banda, né? O Chagas. Foda. A Lepetia, as meninas. Foda. E assim, passados dez anos, não... É, dez anos, o Gigante Brasil foi tocado nos Devotes, né, bicho? Então, assim, marcou muito, assim. Sabe como a Novaes eu vi o show do Sossega Leão? Eita. O Nando Reis fazia beca em fogo. Sabe esses negócios? Você fala, velho, mano, que louco. Como a vida acontece. Olha só, estou lembrando de vários shows. Aí, ó, que beleza. Eu gosto assim, quando dá o... Qualquer pergunta mesmo, eu já fugi. Shows. Show BR gringo. É, e gringo. Ah, gringo? Pô, eu... Nenhum, né? Eu pude ver. Eu vi vários shows gringos maravilhosos. É. Ah, o nosso amigo Temer Impala na áudio foi maravilhoso. O Chuck Berry. Eu vi o Chuck Berry antes dele sucumbir, né, bicho? Que beleza também. Eu tenho a adoração pelo Chuck Berry, né, bicho? Que demais. Ele foi lá e ele, assim, ele foi tocar com uma camisa vermelha, assim. Ele errou todas as notas e eu festejei cada erro dele, porque ele é o Chuck Berry. Ele é, mano. Ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Foda-se. Tá tudo certo. Foi um show maravilhoso. Que demais. O Chuck Berry, acho que foi foda também. Muito bom. M. Razevedo perguntou. Meio, não sei, mas enfim. Thunder, quantos quilômetros você pedalou no final de semana? Neste final de semana? Essa seguidora é fiel. Eu amo. Eu amo. Neste final de semana foram 54 quilômetros e 700 metros. Ai, meu Deus do céu. Porque eu fui fazer um teste da rota para chegar na Anchieta. Porque eu vou descer para Santos dia 1º de dezembro. Entendi. E eu queria saber quantos quilômetros era da minha casa até o comecinho da Anchieta. Deu 20 quilômetros. Nossa, bastante. Passei aqui perto, Nancy, na verdade. Na verdade, eu passei aqui. Passou aqui. Aliás, eu passo aqui todo domingo. Porque eu adoro passar nessa ciclovia que tem aqui. Na verdade, aqui na frente não tem ciclovia. É um pedacinho sem ciclovia. Aqui não. Eu ia falar mal do prefeito, mas aí eu soube que o prefeito está muito doente. É, melhor deixar quieto. Vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto. Porque realmente, em relação às ciclovias, ele pisou muito na bola. O Vitor Novelli fez uma pergunta longuinha, mas vamos lá. Como alguém que há muito acompanha de perto a evolução e o decorrer de diferentes movimentos e cenários da música nacional, daria para dizer quem é o seu momento mais positivamente frutífero e heterogêneo da cena? Ó. Aham. É uma ótima pergunta. Da cena principalmente brasileira, independente. Efervescência absoluta, né, cara? Que delícia. Que delícia. E polícia, MPB, é uma delícia. Então, assim, não é que você analise os movimentos, assim, não sei se são exatamente movimentos, mas estilos que surgiram, né, meu? O samba, o samba-canção, a bossa nova, a jovem guarda, a tropicália, né? A turma do Ceará, assim, o rock nacional, né, bicho? O rock BR 80, né? Total. Porque, assim, tem até a coisa boa ali. O rock independente dos anos 80, o mangue beat, né, bicho? Putz, pô, é muita coisa, né, cara? É muita coisa. O emo, né? E agora? Muita coisa, né, bicho? Do rock e tal, né? E a MPB acompanhando tudo isso. A MPB nunca deixou de estar, se não ao lado, à frente, né? E esse momento que a gente tá vivendo aqui, tem muita coisa legal, né, bicho? Muita. Muita artista bacana, né, cara? Muita coisa bacana pra gente ouvir. É claro que, assim, você não vai esperar que, sei lá, o Luciano Huck te apresente esses trabalhos, né? Você tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Então, você tem que se jogar. Então, assim, ah, mas eu não tenho mais paciência em show. Tá, então, você tem um instrumento, chama celular, que você pode usar uma plataforma pra se envolver e ir atrás. Instagram, seja qual for. É um garimpo delicioso, gente. É uma delícia fazer isso. Se você gosta de música. Se você não gosta de música, não perca seu tempo. Vai lá fazer o que você gosta. Sei lá o que você gosta de fazer. Qualquer outro hobby. Se você gosta de fazer culinária, então não vai. Cinema. Cinema. Então, assim, mas... Mas música, cara, ela... E aí, ela se encheu. Eu acho que tá um momento muito prolífico, assim. Os músicos tão se jogando mesmo. Porque percebemos também que... Meu, eu não posso mais depender de ninguém, assim. Exato. Não tem mais música fonográfica. Exato. Eu vou fazer meu trampo. E assim, eu vou usar as redes pra divulgar meu som. Então, assim... E chega muita coisa pra mim, bicho. Chega, né? Toda semana chega coisa nova e legal, assim. Coisa legal, Mara. Mas isso a gente fala em outro bloco, não é isso? Exato. Boa. Umas rapidinhas, eu leio... É o Léo... É o Léo Rodrigues. É o Léo Rodrigues? Ele falou... O que eu perguntei aqui que não pode... O Léo que conhece, já é o signo, né? Tem os fiéis aqui. Tem os fiéis. O Vitor Novelli também já mandou. Ele falou... Eu sei que as clichês, como de onde vem o nome da banda, podem faltar sem problema algum. Não gosta das perguntas clichês, o Léo, então, talvez. E a Duda Dudel falou... Por favor, falem das entrevistas que mostram as verdadeiras faces do artista. Tipo, se tem alguma entrevista que você... Marcante? Já desmascarou alguém. Desmascarou alguém. Desmascarou alguém. Vai estar no livro, Tânia? Eu procuro ser um entrevistador gentil, assim. Cortês, né? Não puxa a máscara de ninguém. É, assim... Indelicado não dá pra ser, mas, assim... Tem um momento, assim... Tem algum momento que, de repente, você pode revelar alguma coisa, né? Tipo, assim, um constrangimento na carreira e tal. Mas tem uma coisa que tem que ter muito cuidado, assim. Porque eu não tô lá também pra... Pra pescar clique ou pra... Fazer polêmica em cima da reputação do outro, né, bicho? Ou destruir reputuações, que eu acho foda também. Já fiz muito isso. Acho foda, já fiz muito isso. No começo da MTV, eu fiz coisas terríveis, gente. O Tanner era um maluquinho. Eu acabei com os irmãos Nelson, por exemplo. Você se arrepende. Não. Eu podia ter sido mais cuidadoso, entendeu? Aí expura as minhas opiniões. Mas, assim, eu aniquilei os irmãos Nelson. Eu apresentava um programa que chamava Top Ten Estados Unidos. Era a parada americana. Que era brega, paca, sempre foi, sempre foi, sempre será. E, assim, sempre os irmãos Nelson vinham. Era um horror, era um heavy metal farofa. Nem sei o que é isso. Não, você pega o heavy metal farofa e joga uma farofa em cima. Nossa senhora. Uma coisa horrorosa, assim. Eu falava, puta, que ridículo. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. E, assim, eles eram filhos do Will e Nelson, né? É. Que tem, assim, um valor, né? Mas os vídeos eram terríveis. Meu Deus. E, assim, a cada momento que eles apareciam na parada, eu falava, não. E aí, eles vieram fazer um show no Brasil e eles foram fascinados pela audiência. Porque, realmente, assim, todo mundo caiu na minha. Boa. Me arrependo-se. Depois de tudo isso, pensando bem. Coitados dos irmãos Nelson. Coitados dos irmãos Nelson. Se bem que milionários, né? É, coitado de nada. A gente fez bem. Não acabou o arrependimento. Não me arrependo mais. Não, é isso. Foram 15 segundos de arrependimento. Rapidinho. Já voltamos. Mas é isso, gente. É isso. Vamos então pro segundo bloco? Bora. Bora. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Começando o segundo bloco, o Não paro de ouvir. O que é esse bloco, Elô? Nesse bloco, a gente apresenta músicas que a gente não parou de ouvir. A proposta aqui é falar sobre coisas recentes. Então, último mês, semana, enfim. Boa. Essas coisinhas. E você? O que você ouviu? Começa com você. Meu, eu não consegui ouvir muito coisas novas. Eu tava vendo muito o disco da Big Thief, que a gente já falou muito sobre aqui. Então, quem ainda não pegou essa dica, vá. Mas eu ouvi nesses últimos dois dias. Tentei ouvir o do Kanye West, mas não quero nem falar sobre isso. Tá, tá bom. Ainda não deu, tá. E eu vi o single novo da Courtney Barnett, que ela lançou. Que eu achei bem gostoso. Ah, eu não ouvi. Saiu quando? Hoje? Saiu… Onde? Deve ser. Não, dia 23. Ixi. Tá aqui no Spotify como dia 23 de outubro. Passou pra mim, então. Ouvi ontem e hoje. Gostou? Eu gostei. É bem a mesma pegada, assim. Não posso falar que tem alguma coisa super de diferente. Tá ótimo. Mas assim, tá ótimo, né? Eu gosto, eu adoro. Então, Keep On. Eu ainda não pesquisei, assim, se vai ter disco. Acho que provavelmente, então. Tá. Mas é uma música que eu gosto dela, que é meio… Muito calma, mantrinha. As linhas de voz dos referentes são sempre muito legais. Cat, né? Cat, é gostoso. Então, acho que vale a pena correr atrás disso daí, né? Eu ouvi tudo que ela tem, porque ela é tudo. Ela é tudo. Então, Courtney Barnett, Keep On. E você, Nick? Bom, a minha dica é de um cara chamado Ben Watt. Ele era… Ele era do Everything But The Girl. Ah, ó. Eu trouxe essa semente pra vocês. Neil Bossa. Eu amo. Tá legal. E eu trouxe aqui. E aí, agora todo mundo tá… É, tá todo mundo fã aqui. Louca. Aí, ele se juntou com um cara chamado Alan Shepworth. É um vocalista e guitarrista. E lançou uma música chamada Irene. É tipo um folk bem melancólico, com umas coisinhas meio eletrônicas no meio. Ah, já gostei, sabe? Assim, eu não conhecia muita coisa do Ben Watt, na verdade. E me apaixonei, assim. Tipo, o resto dos singles também que eu ouvi, eu gostei bastante. E acho que vale a pena correr atrás. E, né? Como a banda antiga dele já era boa, então… Então segue. Vamos continuar. E é isso. É isso? E você, Thunder? Então, olha só, né? A questão é a seguinte… A novidade da semana mesmo, pra mim, é na Frango Elétrico. O disco novo, foda, pacas, assim… Eu gostei bastante. Que passou, guitarras não, trombones. Ah, que demais. Que sensacional. O Marcelo Calado tocando bateria. Fizendo show agora, semana passada. O Marcelo foi lá no programa, contou detalhes do show. E, assim, é uma menina que vem, assim, que… Ela vai chacoalhar, eu acho, o cenário. Assim, ela é muito foda, assim. Eu achei foda. Eu queria falar, assim, que a gente tem uma campanha aqui, entre amigos. Pra trazer o Fontaine's DC pro Brasil, né? Ah, legal. Então, eu recomendo que… Vamos lançar, vamos lançar. Quem ainda não ouviu, que vá ouvir o Fontaine's DC, né? Eu já fiz a fita muito bem, né? É, não é, cara? Você foi num show exclusivo, né? Você é exclusivo. Ela foi, ela estava de frente. Eu tive oportunidade. Tipo, chupa Lúcio Ribeiro. É, não, o Lúcio foi também. Ah, ele tava junto? Chupa Thunder. Não, não, o Lúcio foi… O Lúcio entrevistou o Grian. Que demais, né? A gente podia viabilizar essa vinda. Eu acho que ia fazer bem. Porra, tô quase fazendo um crowdfunding eu. Sabe esses velhos que falam assim… Ah, o Rock morreu. Ah, o Rock morreu. Junta, dá um dinheiro, hein? O Rock morreu. Dá um dinheiro, hein? O Rock morreu no seu coração. O Rock morreu na sua mente. Deixe o Rock novo entrar na sua casa. Seu esclerosado. Vá atrás, você vai descobrir. E nessas coisas de ficar ouvindo músicas correlatas, eu tive uma banda chamada Total Giovanni, que eu acho bem legal também. Não conheço. Total Giovanni, eu acho bem legal. Boa. Ótimo. Eu já vou salvar aqui. Foram três dicas. Ó, maravilhoso. Pô. É. Ah, bom, eu tô lançando um disco novo. Aí. Quer dizer, não tô lançando, eu tô gravando um disco novo. Devotos tá num ano sabático, já são 34 anos de banda, né? Nossa, isso que eu ia falar. Eu tô gravando um tempinho ali e tal. Que beleza. Mas os tarântulas também estão num ano sabático, porque o Held foi gravar o disco solo dele, o Maia tá tocando com o Jonathan Dolph, assim, então eu vou fazer meu disco. Montei uma banda nova, chama Pequena Minoria de Vândalos. O William Boller vai adorar, né? Vai adorar falar da minha banda. Muito bom. E daí, assim, eu tô convidando vários produtores pra gravar uma ou duas faixas. Já gravei três faixas. E tô regravando uma música do Gerraderiani, que na verdade é uma composição do Raul Seixas, que chama Doce, Doce e Amor. Que, assim, dá pra fazer uma correlação muito interessante com o LSD. Mas eu soube também que é uma letra pra criticar a ditadura militar da época. Ah, sempre era, né? Tem várias conotações, e a gente tá fazendo um arranjo super louco, eu e o Ricardo Kriptonita. A gente vai se divertir muito com esse disco, até, sei lá, começo do ano que vem, esse disco tá pronto. Eu vou lançar esse trabalho com singles, quando eu lançar o aviso de vocês, que foi isso. Eu vi uma explosão. É, tá rolando aqui, acho que vai rolar. É a notícia do meu disco. É a comemoração do seu disco. É a comemoração. É isso, os fogos aqui, a gente contratou. E você, miga? Gente, eu tenho umas dicas boas aqui, hein? Vamos lá. Manda pro WhatsApp? Manda no WhatsApp. Começando, vamos lá, vai. Ken West, Jesus Skin. Ah, então vai você. Então, eu achei que eu ia achar meio too much, mas eu gostei. Você gostou? Kanye. 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 I, 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 Isos. Eu ouvi já duas vezes, o que é bastante, poxa, não tive tempo de fazer nada. Já ouvi duas vezes, o álbum inteiro. Já toquei na Tóquio. Tocou? Mas já deu tempo, caralho. No dia, saiu, eu falei, ah, vou meter essa pra abrir. Quem pegar, pegou a referência aí. Alguém pegou? Aham. Olha só. Vieram assim, ó. Sabe assim, tipo... Dá um soquinho, um soquinho. Dá um soquinho assim. Follow God, que é a mais, vamos dizer, dançante faixa do álbum. Eu gostei bastante, porque fala muito de redes sociais, como misturar isso, tipo, com religião. Fala muito do pai dele, do Kanye. Tipo, essa coisa, tipo, de Lorde, mas ele falando do pai dele mesmo, o pai. Achei muito legal. Ele é um cara muito autocentrado também, né? Muito. Ele, 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 quando ele diz que ele é maior que Jesus Cristo. Ele realmente acha que ele é. Ele é maior, porque assim, ele voltou mais vezes, né? Já foram tantas? Já foram tantas. Ele voltou tantas vezes que nem é melhor que Jesus Cristo. É, total. E tem a música lá com o, com o Kennedy, né? Ah, é, só se fala nisso. Cara, eu, ah, eu achei bom, tá ligado? Tipo, assim, se você pega pra, pra ler as letras, claro, dá um pouco, meio que uma, uma bitolada, porque realmente é um álbum gospel, ele só fala do Senhor e fala trechos bíblicos. Então, pra mim, tudo que ele fala sobre Deus, ele tá falando sobre ele mesmo. Ah, eu, 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 é uma grande punheta esse disco. Olha que interessante. Você acha? Pode ser, Nick, mas, sei lá. Bom, eu gostei. Tem uma que chama Headson. Bom, levando em consideração que Deus não existe, né? Então, ele, ele tá falando que Deus é amor ali, sabe? Enfim. Enfim. O que é interessante é ir no show, tipo, tem toda aquela galera que é lindíssima. Nossa, os amigos de LA foram no fórum. Ah, foram. De um show no Sunday Service. O que que é aquilo? É lindíssimo, eu vi no YouTube hoje. É maravilhoso. Maravilhoso. Mas ele nem aparece direito no spa, que ele acha que ele é Jesus mesmo. Que daí ele só sobe lá no meio. Ele fica no meio. E ele fica com os braços abertos, assim. É, ele fica meio que orquestrando a parada. Ele fica orquestrando a parada. Acho que ele é. Enfim. Jesus não cria. You can't rely on me. Melhor música. Melhor música. Melhor música, não adianta. A gente gosta do Will Koki, né? A gente é muito Will. Eu não sou willkeira tanto, mas... Eu sou super willkeiro. A gente é willkeiro. Vamos falar de Willka no meu programa? Vamos! Convidada! Olha o que massa. Chupa, Chico Barney. Você tá fora agora. Caiu. Caiu. Bom, é. Primeira dica é essa. Segunda, álbum novo do Cigarettes After Sex. Ah, apareceu no meu Spotify, mas eu não ouvi. Banda que faz a mesma coisa sempre. Amo, amo. Legal, é. Chama Cry. Se o Kleber tivesse aqui, ele ia falar agora. Se o Kleber tivesse aqui, ele ia falar, ah, tá faltando um conceitinho. Enfim, beijo, Klebs. O álbum chama Cry. A capa é maravilhosa. Tem muito daquilo que eu falei no especial de verão que vai sair, sobre música ouvindo fim da tarde na praia. Legal. Tem uma vibe dessa. E eu vi que... Musiquinha da preguiça, assim. É bonita, mas é bem, né? Cigarettes After Sex. É muito sexy. E eu vi que ele gravou esse álbum em sessions à noite em Mallorca. Ah, tá louco, cara. O cara só gravava as músicas, tipo, uma vibe meio Exile on Main Street, sabe assim? Drogas. Drogas, tipo, numa mansão em Mallorca. Drogas boas, né? Drogas boas. Não drogas chumas, drogas ruim. Droga cara. Feito em laboratório ruim. Não, droga cara. Droga cara. Droga pra gente abastada. É isso. Ah, chique, chique, chiquérrimo. Tem uma música que se chama Touch, que é maravilhosa. E Heavenly, que já é o single, babado. E vamos finalizar com It Might Be Time, do Tame Impala. Pois é. Vamos terminar com isso. Eu curti esse som, bicho. Eu curti esse som, cara. Eu também curti. Eu tava esperando que esse álbum ia ser uma coisa bem ruim, assim. Ah, você tava? Eu ouvi duas músicas que eu não gostei. É, depois de três anos. Cinco? Vai dar cinco. Eu ouvi coisa ruim deles. É, mas daí essa música eu ouvi hoje. Boa, bem boa. Eu não deixei o cara do Uber falar comigo, assim. Tipo assim, só instante, moço, só instante. Não fale comigo. Tô ocupado aqui, peraí. E vim ouvindo, eu achei bem bacana. Bem boa. Eu gostei também. Parabéns, Kevin. Kevin, vamos marcar. Peraí que a gente tem um recadinho. Ah. O menino Kleber mandou um áudio pra gente com as dicas dele. O Kleber desiste. Ah, o Kleber não tem. Vamos ouvir. Oi, pessoal. Hoje eu não tô participando do programa. Tô aqui no Rio de Janeiro pra participar do Super Jury do Prêmio Multishow 2019. Mas eu separei duas diquinhas que eu não paro de ouvir. A primeira é o Konradsen. É uma dupla norueguesa que acaba de lançar o primeiro álbum de estúdio da carreira. Ele se chama Sands & Sebastian Stories. Eles fazem um tipo de R&B, indie pop bem minimalista, tortinho. Tem muita captação de campo. Tem muita voz aleatória que eles vão pescando e jogando pra dentro do disco. Então é um trabalho muito bom. A voz da mina é meio andrógina e lembra muito Frank Ocean quando ele usa aquele vocal distorcido. Principalmente no Blonde. Então eu recomendo muito. O disco se chama Sands & Sebastian Stories da dupla Konradsen. Minha segunda dica é o novo álbum de estúdio do Pratagi. O Pratagi é um cantor e compositor paraense. Ele lançou esse disco com o apoio do Edital Natura Musical. E ele traz como algumas das principais referências pro disco Solange, Robin, Porsches. Então é um disco bem versátil. Ele vai do synth pop pro R&B. E sempre com essa pegada meio pop tropical. A gente já falou sobre ele no programa algumas edições atrás. E agora ele volta com esse álbum que tá muito bom. Não vou falar do disco do Kanye West porque eu sei que a Isadora Deves já ter falado. Então é isso, pessoal. Até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Lindo, fazendo trabalho de casa. Perfeito. O menino Kleber está no Rio de Janeiro nesse momento. Ele vai participar do Super Jury. Lá do Mute Show. Prêmio Mute Show. Demais. Eu fui convidado também pra fazer parte do Jury. Mas não pude porque eu tinha um compromisso. De me apresentar num podcast. Eu amo. A vizinha, eu vim aqui. Lindo. Arrasou. Hierarquia, né? Chupa Mute Show. É isso. Bora pro terceiro bloco, então? Bora. Você precisa ouvir isso. Terceiro bloco do nosso podcast é... Você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas atemporais. Sobre música. Pode ser um disco. Pode ser um clipe. Pode ser um livro. Pode ser uma série. Um conceitinho. Qualquer coisa. E aí? O que você traz pra gente? Bom, minha dica dessa semana é... É uma cantora que eu descobri recentemente. Ela é argentina. Ela se chama Lúcia Tachetti. É basicamente... Como me explicaram? É a Gabi Ferreira da Argentina. Ah, conceitinho, então. Que é uma coisa meio dream pop. Meio vibes eletrônicas. Só que uma mina com uma voz mega doce e cantando muito bem. É... A última música que ela lançou, o último single, chama Gritan Fuerte. É maravilhoso, assim. Tipo... Aquela coisa que te deixa meio sonhador, assim. Tipo, meio... Quase um dream pop e tal. E acho bem interessante, assim. Ela vai... Ela vai tocar no Lola... Do ano que vem, Argentina e Chile. Ela talvez venha pro Brasil, ainda esse ano, fazer alguns showzinhos na Sim. Ah, legal. Fica de olho. Quem for aqui de São Paulo, fica de olho pra assistir, que vale muito a pena. E é isso. Qual é o nome mesmo? Lúcia Tachetti. Eu vou ouvir. Vendeu bem, Nick. E você, Luzita? Eu tava pensando se era uma menina que o Santiago, que é um amigo meu argentino... Que ele me recomendou. Mas é outra, ela se chama Chita, que também é uma vibe meio Gabi Ferreira, meio doce. Nossa, os dois não... Então, aparentemente, lá tá rolando... Tá rolando uma cena. Tá rolando uma cena. Tá rolando, sim, menina. Eu não aguento. E ele falou que tá rolando uma cena pesadíssima de trap na Argentina. O quê? E dessa vibe meio eletrônica, suave. Então, quem quiser dar uma explorada nessa cena da Argentina, tem a Kini que falou. E essa é Chita. E uma música que ele me mandou, chama No Fui. Ó. Então, é legal. Olha, eu amei. E uma outra recomendação além dessa, que foi meio que não planejada, é a gente fez o lançamento em BH esse final de semana, da nova edição da revista. E tocou uma artista muito legal, que se chama Paola Rodrigues. Ela é de BH, mas mora aqui em São Paulo. Eu não conhecia muito o trabalho dela, porque tem poucas coisas, tipo, no Spotify, por enquanto. Não tem. Ela tá pra lançar mais músicas. Mas acho que vale a pena seguir. Ela é tatuadora, não sei o quê. E ela faz um show que é bem beat, mas ela também às vezes toca guitarra, solta umas coisas. Ela se propõe muito a fazer projeções, sabe? Então, tinha um cara, tipo, filmando e projetando na hora. Tipo, meio que nem o Gabriel Rolim faz. Não sei, legal. Então, achei muito interessante que vale a pena seguir ela pra acompanhar o trabalho dela. E é meio rap, cantado, sabe? Uma coisa bem estética, de certa forma. Então, vale a pena seguir a Paola Rodrigues. Uma menina, acho que ela tem uns 20 e poucos, 25. Não sei. Tô chutando. Uns 20. Uns 20 e poucos e muito talentosa. É isso. Boa. E você, Thunder? Eu também queria dar uma dica meio Gabi, assim. Mas a menina Maria, Gabi e Gabriela. Um morógico, pô. Um amorte, um álbum, por favor. Eu queria sugerir que as pessoas lessem um livro. Eu terminei de ler esse livro faz um tempo. Chama Matadoros 5, do Kurt Vonnegut. É ficção científica de altíssima qualidade, assim. Pra quem gosta é um prato cheio. Então, procura lá Matadoros 5. Na televisão... Vai lá na Netflix e assiste Politician. Ah, eu quero muito ver. Ei, Polícia. Politician é uma delícia. É sensacional. Acho uma delícia. A trilha sonora é ótima. O elenco é fantástico. Eu terminei de ver o último. Eu guardei o último episódio. Sei. Eu sei. E hoje eu assisti. Hoje à tarde. Me dê esse presente. E eu recomendo. E aí, como foi? Foi foda? Não vou dar spoiler. É maravilhoso. Sensacional mesmo, assim. Uma das coisas que eu... Que eu falei. Pô, valeu, Netflix. A descrição que me deram disso é que é um House of Cards, só que com adolescente. Eita. Não, de forma alguma. Não. Tem um puto humor legal, assim. Não, não, não. Não mesmo. Não mesmo. Eu gostei do House of Cards no começo, assim. Eu achei bem legal. Ah, era muito bom. Achava uma delícia, né? Eu adorava também. Mas vai assistir Politician. Eu que recomendo. Boa, Thunder. Tava na minha listinha. Era legal, viu? Legal. Tida sonora boa, bacana. E assim, as pessoas que às vezes querem me incomodar e falam assim, ah, é Thunder, Thunder, ThunderCats. Oh, vai ouvir ThunderCat, velho. Não vai assistir ThunderCat. Vai ouvir o ThunderCat. Foda, pacas. Vale o tempo todo. Recomendo muito, tá? E vai ver se eu estou na esquina também. Ótimo. Tudo perfeito. Perfeito. E você, Isa? Gente, graças a Deus, voltou a ter uns docs no Netflix pra assistir. É verdade. É verdade. Muitos docs bons. Muitos docs bons. E eu sempre dou o Thunder aqui no podcast. Conhecida como uma menina nos docs. Mas aí eu meio que zerei. Aí agora... Você assistiu Rotten? Qual? Rotten. Qual que é o Rotten? Sobre alimentação, assim. Ah, não. Do mel. Ah, não. Eu assisto os de música. Agora eu estou ouvindo o do Amendoim. É muito legal. Ah, são de música. Eu vejo os de música. Ah, de música. Bays down, sabe assim? Sei. Enfim. Esse que eu achei é muito a minha... É muito o meu número. Chama Strat and Bobito Radio That Changed Our Lives. Ah, os caras do rap. Eles são ótimos. The Strat, Armstrong and Bobito Show. Era um programa de rádio, de uma college radio na Columbia University. Que eles tinham na década de 90. E ajudou a colocar, tipo, basicamente todo mundo dessa época que eles faziam esse show. Tipo quem? Na cena, tipo, tem tipo assim, o Nas, antes de lançar o Willmatic apenas, ele aparece no doc, J fucking Z, ok? Isso tá bem. Mandando uns versos, tipo, inéditos, assim. E é muito legal, porque daí aparece a galera fazendo freestyle, assim, no programa, que eles têm tudo em fita. E aí, tipo assim, é trecho que não existe, sabe assim? Tipo eles mandando uns freestyles, assim, muito da hora. Fat Joe, Eminem. Tem uma história muito interessante com o Fields. Não quero contar pra não dar spoiler, mas é muito legal. O doc, tipo, ele começa a pegar o ritmo, assim, depois de uns 20 minutos. Assim, o começo tá meio, você fica meio, ah, mas como é que é essa história? São eles que estão contando a história deles e, ah, meio ego trip? Não, tipo, tem um porquê, assim, sabe? Tipo, é muito legal. E eu que amo rádio mais do que tudo na minha vida, assim, é muito legal ver a importância de locutores e DJs na vida de... da música mesmo, da cena, assim, o quão o papel deles é realmente importante. Então, essa é a dica. Stretch and Bobbito, radio that change our lives. Não sabia que ele lançava de música, senão eu tinha indicado o Clive Davis, porque é um comentário interessantíssimo. Eu indiquei já, maravilhoso. Ele lançou muita coisa horrível, né? Exato, exato. Ele lançou muita coisa horrível. Muito lixo, bicho. Teve muita sorte, mas lançou coisa legal também. É o Nascido Poder te dar esse aplicativo, né? É, exato, exato. Eu posso lançar um lixo e posso vender muito, né? Sim, sim. E um lixo bem envelopado, enfim. Exatamente. Coisas lindas. E aí, é isso, gente? Terminamos? Terminamos. Então, vamos dar nossos recadinhos. Elô, quer começar a tour? Esse final de semana estarei em Belém para o Festival Serrasgo. Eu toco com a Brunx no dia 3. É demais. Vai ser muito legal. Adoro esse festival. As pessoas de lá são demais. A cidade é maravilhosa. A comida é espetacular. Você vai se divertir como nunca. Obrigada pelas palavras. Eu tô muito animada. Eu fui uma vez, só que faz tempo. É uma delícia. Eu só tô com medo do calor. Eu fui discotecar. E daí eu toquei uns negócios. Falei assim, agora eu vou tocar um negócio que ninguém vai entender. E a galera pira. Isso é demais, né, bicho? É uma delícia, é uma delícia. Eu vou, dia 30, que no caso eu acho que vai ser ontem, né, pra quem tá ouvindo. Eu vou participar de uma mesa de podcast. A gente fala do futuro, do passado. A gente vai falar sobre podcasts no Music on the Table, na programação paralela deles. Mas daí no dia 3 ainda dá tempo de você vir no festival e assistir o show da Brunx. Vai ser muito divertido. Na programação da revista, dia 23 de novembro, a gente vai fazer uma festona, menina. Uma balada lá no Zig Duplex. Nos ajude a financiar essa bagaça. Bora lá. E bora dançar, vai ser muito legal. E tem os shows da Brunx. A gente tem Belém e daí… Sorocaba, dia 5. Sorocaba, dia 5. Quem for de Sorocaba. Vão lá na minha cidade, hein. Vão prestigiar. Você é Sorocaba? Eu sou Sorocaba. Manchester Paulista. Olha só. Manchester Paulista, também conhecida como. O Tanner tá legal. Manchete Paulista. Manchete Paulista. No final do dia 8 temos Uberlândia e Uberaba. Daí no próximo tem Florianópolis e depois São Paulo. Então você pode ir lá no Instagram da Brunx e ver. E estarei viajando muito. Já tô exausta, mas já tô rodada. Só rodada. Milhas e milhas. É. Milhas e migas. É isso. Então, é isso, gente. Esses são os recados. Imagino. E a revista também, pra quem não pegou, ela está disponível em alguns pontos em São Paulo e na loja online lá também. Então, é só dar uma olhadinha. Dia 7, teremos show do Bad Bad Not Good na áudio aqui em São Paulo. Que demais. Bora, Tanner. Claro que sim. Claro que sim. A dogo. Show do Monkey Buzz. O Monkey Buzz estará trazendo o Bad Bad Not Good na áudio. Obrigado. É isso. Bora festa. Tô tudo junto. E, inclusive, essa semana a gente sorteia o último ingresso. Boa. Último par de ingresso. Par de ingresso. Para os nossos seguidores. Para os nossos seguidores. Tanner, entra lá. Manda lá. Uau. Eu esqueci de falar. Eu, quando eu tava em... Ai, gente, eu sou muito, né? Quando eu tava em BH, várias pessoas vieram falar comigo do podcast. Especialmente o Guilherme e várias meninas, que eu não consegui pegar o nome de todas. Mas mandamos um beijo aqui pra essa mensagem que ouve a gente. Tinha uma que super se alinhava comigo nas minhas teorias da Lana Del Rey e as minhas críticas. Ah, queria falar sobre isso. E ela falou que o Kleber é meio chato. Então, sei lá, vou deixar isso aqui. Se quiser editar, a Nick pode editar. Mas ela falou. Não vou tirar nada. É mensagem da fã. Então, muito obrigada. Todo mundo que foi pra BH, a gente se encontrou, conversou. Eu estava meio... Tipo, foi muito caos o evento. Então, acho que eu não respondi da maneira que poderia responder, sabe? Mas foi muito massa. E todo mundo veio conversar. Então, muito obrigada. Thunder, passa aí o serviço. Serviço, né? Serviço. O serviço é o seguinte. Onde te encontram? Vocês me encontram lá na Central 3. O Thunder Radio Show. A gente apresenta um programa ao vivo, às terças-feiras, às nove da noite. E daí, no dia seguinte, já é o podcast. Sem edição. O Music Thunder Vision. Toda segunda-feira, a gente pro grupo. A gente sobe um programa novo. A gente está interrompendo esse programa. Mas eu acho que quando isso aqui for ao ar, já vai ter programa novo. Então, pode mandar sugestões de temas pra gente fazer o programa. Vai lá nos comentários. Às vezes, eu respondo os comentários. E às vezes, não. Comente e descubra. É demais. É demais. É demais. Às vezes, eu respondo. É o poder que você tem. Às vezes, eu simplesmente ignoro. Ignorado. É demais. É isso, gente. O show está meio parado porque estou gravando. Então, vai demorar um pouquinho pra fazer o show. Mas daí, segue você nas redes e daí, acha, né? Do Standard Bird. É isso. É isso. Obrigado, viu, pessoal? A gente amou. Muito obrigada pela presença. Agora a gente vai começar em shows juntos. Fechou. Fazer rodinhas. No Idols, no Lollapalooza, essa roda já está marcada. Eu vou abrir roda no Idols. É isso. Então, é isso. Nick, passa os seus arrobas aí. É arroba Nick Underline Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. Segue também o meu outro podcast. O Pós Jovem. E é isso aí. Arroba, eu queria ver no Insta e no Twitter. E arroba a revista Balaclava também, pra quem quiser seguir as novidades por lá. Boa. O meu é arroba Almeida Dora no Insta e arroba Almeida Dora Underline no Twitter. E tem o Popload Popcast, que é o meu outro podcast. Acompanha lá, moçada. E pro pessoal que ainda, ó, episódio 60 é o quê? 64? 63. 63, moçada, sabe? Ainda, quem não seguiu a gente, segue nas plataformas. Spotify. Deezer. Não é? Só o follow ali, seguir. Poxa. Ouve a gente em qualquer plataforma. Compartilha com os amiguinhos e siga. Arroba Podcast VFCM no Twitter e no Insta. Temos o nosso Padrim. Ajuda a gente, que é padrim.com. Barra Podcast VFCM. Dá ajudinha lá pra gente. Preços muito acessíveis, gente. Muito. Temos para todos os públicos. Inclusive, agora a camiseta saiu. Então, se você quiser pegar o... Temos camisetas. Teremos camisetas agora. Vou ganhar uma, já tô vendo. É isso. XXL. É isso. Então, é isso, moçada. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau. Muito obrigada. Uhul. Uhul. Esse podcast foi editado por Nick Silva. Legenda Adriana Zanotto